O valor bruto da produção agropecuária, VBP, para este ano, com base nas informações de janeiro, está estimado em 1,265 trilhão de reais. Esse é o melhor resultado obtido nos últimos 34 anos para esse indicador. As informações são do Ministério da Agricultura e Pecuária. Em relação ao ano passado, que foi de 1,189 trilhão de reais, representa um acréscimo previsto de 6,1% em termos reais. As lavouras têm um faturamento previsto de 900,8 bilhões de reais e a pecuária 364,4 bilhões de reais. O VBP das lavouras cresceu 10,5% em relação ao observado no ano passado. Pecuária deve ter retração de 2,7%. Há expectativas favoráveis para o clima neste ano, com exceção para o estado do Rio Grande do Sul, que se encontra num período de falta de chuvas. Lavouras como soja, milho e feijão já revelam perdas acentuadas de produtividade no estado. A previsão de safra recorde de grãos em 2023, anunciada pelo IBGE e pela Conab, explicam as estimativas de produção de grãos da ordem de 302 milhões de toneladas, segundo o IBGE, e de 310,6 milhões, conforme a Conab. As lavouras de milho e soja são as que mais devem contribuir para o crescimento, sendo que soja representa 44,5% do VBP das lavouras, com VBP previsto de 401 bilhões de reais. Cana-de-açúcar projeta crescimento recorde em 2023, o que contribui para o valor total de produção das lavouras neste ano. Também estão previstos resultados positivos para o VBP do algodão, arroz, batata inglesa, cacau, feijão, laranja, mandioca, tomate e uva. Juntamente com milho e soja, esses produtos estão puxando o faturamento da agropecuária brasileira. A pecuária mostra-se mais favorável apenas para suínos e leite, enquanto os demais itens, como carne bovina, de frango e também ovos, apresentam um valor negativo para a previsão de crescimento do VBP em 2023. Soja, milho, cana-de-açúcar, café e algodão lideram o faturamento dos 17 produtos analisados no relatório, representando 83,7% do VBP das lavouras que foram estudadas. Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar a propaganda sua aqui nesse programa, olha, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles. É o 38, é o 9, 9181-0123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e para a mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, senhor? E agora você já sabe, eu quero fazer aquele convite especial a você. Bom, uma dessas formas de você ser nossos parceiros é você seguindo as nossas redes sociais. No seu aplicativo aí você pode pesquisar por Paracatu Rural. Nós estamos no YouTube, no Instagram, no Facebook, Twitter, Telegram, Getter, Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud, Google Podcast, outros aplicativos também. E tem o nosso site, paracatogural.com. Vai lá, cadastra o seu e-mail para receber as publicações. Também você pode curtir, comentar, salvar, compartilhar as publicações, marcar os seus amigos, marcar o Paracatu Rural nas suas publicações, comentar os nossos vídeos, posts e áudios. E por fim, ser parceiro do Paracatu Rural, um apoiador financeiro com qualquer valor via Pix. Se você é um empresário, presta serviço, quer anunciar aqui conosco, entre em contato. Você vai estar podendo anunciar no nosso programa, no site, nas redes sociais. Nós precisamos de você para a gente continuar trazendo aqui as notícias e as informações do agronegócio. Seja muito bem-vindo desde já. Um grande abraço a todos que nos acompanham nas nossas mídias online, também pela TV Milagro e pela rádio Boa Vista FM. Seu Paracatu Rural fica por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Você planta e cuida. Deus dará o crescimento. Deus te abençoe. Até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prozear No mundo do campo as notícias escutar Vem com a gente em toda a região Com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias, informação E o mais importante, sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural